Vamos continuar falando desse assunto, né, do saque extraordinário do FGTS, porque é diferente de outras ações. Por exemplo, tem o saque aniversário, que você tem que escolher, mas aí se compromete um pouquinho na hora de uma demissão. A repórter Beatriz Lacerda está com um educador financeiro, que vai trazer orientações para quem vai retirar esse dinheiro. Porque é preciso estudar direitinho aí, o que você vai fazer com esses mil reais? Você precisa dele agora? Sabe que dinheiro a gente sempre precisa, né? Mas o que você vai fazer com esse dinheiro? Vai pagar alguma dívida, comprar alguma coisa, investir? Enfim, Bia, tem que saber e está bem claro aí o que vai ser feito com esse dinheiro, porque a gente sabe que dinheiro na mão é vendaval, Beatriz. Eita, Edson Moura, hoje está tendo uma telepatia, viu? Porque eu estava com essa frase, com essa música na cabeça, eu já ia começar falando dela, mas já que você adiantou exatamente isso. Dinheiro na mão é vendaval. Quem não lembra dessa expressão tão forte, né? Porque é isso mesmo, a gente está com aquele dinheirinho ali na conta, sobrando, o que não aparece, o que não falta é oportunidade para gastar. Por isso que esse saque aí, o uso dele tem que ser muito bem pensado, né? Se a pessoa quer se livrar de uma dívida ou mesmo fazer o dinheiro render. Para essa conversa, a gente convidou o educador financeiro, Álvaro Persiano, que está aqui com a gente, é Persiano, exatamente. Álvaro, muito boa noite. E eu já vou pedir para você explicar para quem está em casa. Tem mil reais lá que vai começar a ser liberado agora do saque do FGTS extraordinário a partir do dia 20 de abril, para os nascentos em janeiro. Quem tem dívida faz o quê com esse dinheiro? Ela precisa saber o quanto ela está devendo fazer um levantamento das dívidas. E se esse dinheiro servir apenas para dar uma entrada, ela precisa saber se realmente ela vai conseguir honrar aquela parcela do que ela vai assumir. Ela precisa ter uma prioridade. Por exemplo, nem sempre a dívida de maior taxa de juros é que você deve quitar. Digamos que ela tem uma dívida no cartão de crédito e está devendo a companhia de energia elétrica. Ela deve dar prioridade à energia elétrica, não ao cartão de crédito, porque é necessário para a sobrevivência. Agora, ela precisa saber se a parcela que ela vai assumir, dando esse dinheiro de entrada para quitar essa dívida, se ela vai ter condições de honrar essa parcela, se vai caber no orçamento. Não ir desesperado que está. Tem que ter paciência, pensar e fazer esse levantamento do quanto ela está devendo. Então, vamos lá. A pessoa está devendo do cartão de crédito, em cartão de loja, está devendo também a conta de energia, a conta d'água. Dessas quatro que eu citei agora, né? De energia, de água, cartão de crédito, cartão de loja. As mais importantes seriam? Energia e água, porque é a parte da sobrevivência. A gente olhando, cartão de loja e cartão de crédito, ele é, teoricamente, supérfluo. Pode esperar, né? Pode esperar. Já não dá para ficar sem energia nem água em casa. Justamente. E tem que dar prioridade a essas. Mesmo a taxa de juros sendo menores do que dessas outras situações. Mas a sobrevivência, em primeiro lugar. Então, se a pessoa só tem ali cartões de crédito, em geral, ela vai optar por aquela que está maior ou a que tem o maior juros. No caso, se você tiver uma dívida de mais de mil reais aí no cartão de crédito, e no cartão de loja você tem uma dívida menor, é preferível quitar o cartão de loja ou encarar a dívida grandona do cartão de crédito? Ela vai ter que negociar. Dizer, eu tenho um valor de entrada. Se eu pagar esse valor aqui, eu vou ter um desconto, eu vou ter um abatimento? Sempre procurar negociar. Não chegar simplesmente e dar o dinheiro de mão beijada. Não pedir um desconto. Não pedir um abatimento. Eu quero pagar. Você me dá quanto de desconto? Qual vai ser a parcela que eu vou assumir? Porque eu vejo muitas pessoas desesperadas, às vezes, assumem parcelas que elas não vão conseguir honrar. E o pior, quando você faz um acordo desse, você assina uma confissão de dívida. E fica muito mais fácil, se você não honrar esse acordo, a execução da dívida em cima de você. Ou seja, não adianta pegar os mil reais, dar de entrada naquela dívida grandona e assumir parcelas restantes e depois quebrar o acordo, né? Isso. Não adianta. Precisa saber se vai caber no orçamento. Agora vamos falar para quem quer investir. Rapidinho, uma dica para quem quer investir. O assunto é amplo, né? Investimento a gente passaria a noite falando. Mas quem está sem dívida? Quem está sem dívida, eu recomendo que se tiver o dinheiro para sacar, tire, porque o rendimento do FGTS é muito pequeno. E a gente procurar fazer esse investimento em fintechs, bancos digitais, onde você vai conseguir melhores investimentos, rendendo pelo menos a taxa selic anual, ou muitas vezes até mais uma renda fixa. Ou tesouro direto. Você vai conseguir um rendimento melhor do que no banco tradicional. Você recomenda então sacar, saquem o dinheiro, transfiram e coloquem em outra conta. Isso. E saber o objetivo. Para que eu vou querer esse dinheiro? Esse dinheiro do meu investimento é para quê? Para eu fazer uma viagem, para eu comprar um computador, eu tenho um objetivo para ele. Está certo. Muito obrigada por esses esclarecimentos aqui, viu? Álvaro Persiano, que é educador financeiro, ajuda muita gente, tem ele lá nas redes sociais. Para quem ficou mais interessado no assunto e quiser seguir, acompanhar, é sempre bom. Ele estava conversando aqui, viu, Edson, comigo agora, e disse, olha, a gente vai lidar com o dinheiro até o último dia da nossa vida, né? O dinheiro está presente realmente no nosso cotidiano, até a nossa velhice, e é muito importante que a gente consiga viver bem. É difícil, viu, equilibrar as contas, muitas vezes, mas tem que procurar fazer as pazes com o dinheiro, aproveitar oportunidades como essa, né, de fazer um saque do direito, que é direito do trabalhador, afinal, é um fundo de garantia, a contribuição está lá há muitos anos, e tem a oportunidade agora, que o governo federal está oferecendo, de fazer o saque extraordinário. Agora, a partir do dia 20, lembrando que não vai cair na conta poupança, nem conta corrente, viu, dos correntistas da Caixa, não. A Caixa criou uma conta poupança digital no nome de cada trabalhador, e o dinheiro vai ficar disponível na conta poupança digital. E pelo Caixa Tem, aí as pessoas vão poder fazer a transferência desse valor para contas correntes ou para contas, né, de outros bancos. Então, já vai pensando direitinho aí o que você vai fazer com esse dinheiro, né? Volto com você. Pois é, Bia, o dinheiro sempre é bem-vindo, né? Claro, né, a gente tem que saber utilizá-lo da melhor forma. E lembrando que esse dinheiro é, o fundo de garantia, ele é exatamente para dar uma segurança para o trabalhador quando ele for demitido, ou quando ele se aposentar, porque ele tem esse valor aí. Ao longo da vida, você pode utilizar de várias formas. Você pode amortizar um financiamento de uma casa, de um apartamento, enfim. Pode utilizar se ficar doente, dependendo de algumas doenças. Você pode utilizar também doenças mais graves. Você pode sacar esse FGTS. Então, equilibra direitinho. É uma oportunidade para quem possa tirar, sem comprometer, inclusive, na demissão, diferente do saque aniversário. Mas analisa e segue as dicas aí, que eu acho que é muito importante. Obrigado, Beatriz Lacerda, ao vivo com a gente aqui no Cidade. Lembrando que tem que entrar lá no site. Coloca de novo, por favor, o site aqui para você solicitar esse saque, tá? Durante a pandemia, a gente lembra que houve um saque, na verdade, um depósito automático na conta. Dessa vez é diferente. Então, entra lá. FGTS.caixa.gov.br se você quiser utilizar. E aí vai aguardar o calendário, como a gente viu na matéria anterior do Neto Mota, que começa, para quem nasceu em janeiro, começa o pagamento no dia 20 deste mês. Tá?